Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o maior clube de Minas Gerais. Dessa forma, o atacante Pablo Solari, do River Plate, está na mira da equipe para 2024. Pablo Solari, atacante de 22 anos, do River Plate, está na lista do Cruzeiro para a próxima temporada, de acordo com informações do jornal Crack Deportivo, da Argentina. Com apenas 22 anos, Pablo Solari é peça fundamental para o River Plate. O jogador atua pelo lado direito do ataque, além de desempenhar a função de centroavante quando centralizado. O atleta possui convocações pela Seleção Argentina Sub-23, na qual está se preparando para a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris em 2023. Na atual temporada, Pablo Solari tem 42 jogos pelo River Plate. Nesse período, o jogador marcou 12 gols e concedeu 11 assistências, atuando no Campeonato Argentino, Copa Libertadores da América, Copa da Liga Argentina e Copa da Argentina. Pablo Solari tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026. O jogador renovou o vínculo com a equipe argentina em julho do ano passado. Portanto, ainda de acordo com a imprensa local, o atleta pode deixar o clube de Buenos Aires. E aí, torcedor? O que acha do interesse da Raposa em Solari? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.